Bom dia, Jesus! Que a graça e a paz de Cristo esteja com você aqui nessa oração da manhã. Nós estamos separados, talvez, por milhares de quilômetros, mas unidos em Jesus. Um dia estaremos todos juntos no céu e vamos nos conhecer face a face, olho no olho. E será muito bom estarmos num lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que bom, você é nosso convidado especial a estar na eternidade, né? Na verdade, eu sou convidado também, viu? Mas a festa, quem está preparando é Jesus. Ele conseguiu o céu pra você. Só isso, só a eternidade. Que Deus maravilhoso, né? Acredite, hoje vai ser um bom dia, certo? Deu um sorriso, talvez você tenha acordado e até agora não deu um sorriso. O que é isso, amigo? Sorria, dias melhores virão. Temos um céu a ganhar, um inferno a perder. Temos vitórias a conquistar com Jesus. Temos vidas a abençoar através de quem nós somos. Hoje Deus vai te usar, certo? Pra ser luz, pra ser bênção, pra ser sal da terra. Sorria, amigo. Você está vivo, está respirando. Ai, você não sabe, a minha vida é tão inferno, minha vida é um problema, eu não sou feliz, eu não sei... Olha, amigo, todos nós passamos por lutas. Ou você acha que quem fala com você não tem angústia, não tem medo, não tem insegurança, não tem problema? Tatu, é só... é um mar de rosas, né? Claro que não. Todos nós sofremos, todos nós temos angústias, todos nós temos momentos de desânimo. As tragédias chegam a todos nós, mais cedo ou mais tarde, todos viveremos luto. Essa é a dor da vida humana. Essa é a dor, essa é a miséria da vida humana. Agora, em nome do Senhor Jesus, você pode, você deve pregar o Evangelho e dar um sorriso nesse rosto aí. Não importa a sua ideia, dá um sorriso. Oxa, sorria. Olha, Jesus ama você, né? Sorria. Jesus ama você. Olha, existe um jeito certo de buscar a Deus. Todos os outros são errados. Acredite em mim. Existe um jeito certo de buscar a Deus. Todos os outros jeitos são errados. E não sou eu que falo, não. É a Bíblia que diz. E hoje você vai aprender o jeito certo de buscar a Deus. Não importa se você é católico, batista, adventista, presbiteriano, assembleiano, se você é da igreja metodista, menonita, maranata, quadrangular, petecostal, Deus é amor, universal. Não importa. Congregação cristã do Brasil, não importa. Só existe um jeito de buscar a Deus. É o único jeito que você encontra. Não tem outro jeito. Estão mentindo para você. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Eu quero orar por você. Tá bom? Já se inscreva no canal também. Tem um botão enorme aqui, vermelho, embaixo. Inscrever-se. Clique ali. Você não paga nada. Clique ali em inscrever-se. Depois o sininho. E depois todas as notificações. Você clica três vezes e pronto. Toda oração da manhã você vai receber aqui. Olha, quero te avisar em boa tarde, Jesus. Está cada dia melhor. Cada vez mais gente ali com a gente. Olha, as quatro da tarde, boa tarde, Jesus. Oito da noite, boa noite, Jesus. Vem para o ministério. Vem para esse ministério virtual, mas que tem acontecido milagres reais na vida das pessoas. O texto para a reflexão de hoje está aqui em Jeremias 29, verso 13. O único jeito certo de buscar a Deus diz assim. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quer achar Deus? Quer buscar a Deus? Só tem um jeito. De todo o coração. Não é pela metade do coração. Não é com 90% do coração. Não é com o dízimo do coração. É assim, você vai encontrar Deus quando você buscar de todo o coração. Sabe o que significa de todo o coração? Eu não sei se você, mas eu já chorei muitas vezes diante do Senhor. Em quebrantamento de espírito. Em sensação de total incapacidade e impotência. Chorar diante do Senhor. Quantas vezes eu gritei no silêncio. Gritei sem emitir som. Mas eu gritei. A minha alma gritou por Deus. Buscar a Deus e lutar como Jacó lutou. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Deus fará você prosperar no dia de hoje. Deus fará surpresas. Deus vai sorrir para você hoje. Para mostrar que Ele te ama. Agora, você tem que aprender a buscar Deus de todo o coração. E buscar Deus de todo o coração não é uma única vez, não. Todos os dias a gente tem que buscar Deus de todo o coração. Você já leu sua Bíblia hoje? Ai, essa frase aí eu já li até na internet. Não adianta. Sabe? Todo mundo diz para você. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E ai você vai lá e assiste Cobra Kai. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Porque esse livro vai transformar você. Vai transformar sua casa. Mas é a busca constante, diligente. Estudando a Bíblia. Buscando, clamando, orando. Bíblia sublinhada. Bíblia, sabe? Estudada. Bíblia, sabe? É aqui, amigo. É aqui que Deus vai falar com você. É aqui que você vai encontrar forças. É aqui que você vai superar os desafios. É aqui, ó. É na Bíblia. É a palavra de Deus. Você, olha, assistir sermões é maravilhoso. Assistir essas mensagens aqui, eu acho que fortalece muito a fé. Se eu não acreditasse nessas mensagens espirituais, eu não gravaria. Eu acredito que isso é uma ajuda, é um suporte espiritual na nossa caminhada. Mas nunca um sermão, nunca um vídeo como esse, não importa se meu, de qualquer outro pastor, nunca isso vai substituir você pegar a sua própria Bíblia e ir buscar Jesus como o primeiro, o último e o melhor na sua vida. Entenda isso de uma vez por todas. Você, o seu problema é falta de Deus. O seu problema é não buscar a Jesus de todo o coração, porque você não vai encontrar Deus em uma oração assim, ó. Senhor Jesus, obrigado pela vida, pela saúde, que o Senhor possa cuidar da gente, cuide dos nossos queridos. Obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Você acha que isso é buscar Deus? Melhor nem fazer oração, se você vai fazer oração assim. Oração, amigo, é uma conversa genuína, verdadeira, profunda. Fale dos teus sentimentos, fale dos teus medos, fale das tuas angústias. Ore a Bíblia. No Boa Tarde Jesus, eu estou orando a Bíblia com as pessoas. Que é diferente dessa reflexão aqui, porque a gente baseia toda a nossa oração em cima da Bíblia, do texto bíblico. Então, nós nos apropriamos da promessa bíblica, pelo sangue de Cristo. E nós começamos a viver as promessas bíblicas através das nossas orações da tarde. Eu fico encantado, porque no Boa Tarde Jesus, nós estamos ali interagindo no chat, muita gente acompanhando. 700, 800 pessoas ao vivo ali com a gente. Louvado seja Deus, se fosse 700 mil, 800 mil. Mas olha, eu fico pensando, quase mil pessoas. É uma igreja. No meio da tarde, depois esse número se multiplica, vai para 10 mil, 15 mil, 20 mil. Mas ali, já quase mil pessoas acompanhando no Boa Tarde Jesus. Você pode tirar um tempinho para orar a Bíblia com a gente? Sabe, Deus tem tanto para dar para você. Deus dizia, por que você acha que eu, todo dia de manhã, aqui nessa oração da manhã, eu cito, segundo Samuel 22, 33. Deus é minha força e fortaleza, e é Ele que desembaraça perfeitamente o meu caminho. Deus quer desembaraçar o seu caminho. Mas você precisa buscar de todo o coração. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque de verdade. Busque de verdade. Escreva aqui nos comentários, eu te busco, Senhor. Escreva aqui, profeticamente, assim, ó, eu te busco, Senhor. Mesmo que você não esteja buscando, para você dizer assim, Senhor, eu quero te buscar. Ou você pode escrever assim, eu vou buscar o Senhor. Melhor ainda, eu vou buscar o Senhor. Mas é buscar de todo o coração, viu? Se a gente soubesse o que significa estar com Deus, se tão somente imaginássemos o que significa ter comunhão com Deus, quanta paz, quantas alegrias, quantas bênçãos, quantas surpresas, quanta prosperidade, quanta vida abundante nessa terra e no porvir, se tão somente soubéssemos que os nossos planos são um trapo de vômito diante dos planos que Deus tem para nós. Como eu queria poder entender e viver isso melhor e passar isso melhor para você. Eu também estou na caminhada. Não pense que é fácil e simples para mim. É uma caminhada que nós, seres humanos, precisamos trilhar. Eu quero louvar Deus pela sua vida. Porque você é incapaz de assistir sem compartilhar. Porque tem um botão enorme aqui para você compartilhar com seus grupos aí do WhatsApp. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus pela sua vida porque você sempre ora pelos pedidos de oração aqui. Você faz parte desse ministério. E hoje eu queria fazer uma menção aqui de gratidão. Esse aqui é um canal independente. É um canal que aceita e abraça todas as pessoas de todas as denominações. E conduz essas pessoas para as verdades doutrinárias da Bíblia. A ideia desse ministério é estimular você a ler a Bíblia. A estudar a palavra de Deus. Esse é o objetivo desse ministério. Não importa a sua religião. O que importa é que você busque Jesus na Bíblia e Deus vai conduzir você. Muita gente me pergunta assim, Ivan, qual igreja eu devo ir? Você sabe que eu sou adventista. Você sabe disso. É muito fácil para mim falar assim, ah, venha para a minha igreja. Muito fácil isso. Mas sabe, eu quero dizer para você, vá à Bíblia, porque Deus vai te mostrar a igreja que mais se aproxima da Bíblia. Deus vai mostrar isso para você, não eu. E hoje eu quero agradecer de maneira especial a todos os membros aqui do canal. Sem você seria impossível esse canal estar no ar e eu estar me dedicando de maneira exclusiva para a pregação do Evangelho. Muito obrigado a você que é membro. E obrigado a você que quando pode, da forma que pode, faz o seu pix, que é tão rápido, tão simples. Eu quero deixar aqui para aqueles que desejarem contribuir com esse ministério. Está aqui, ó, ministério.ivansaraiva.gmail.com Essa é a chave pix. Tudo em letra minúscula, né, o e-mail. Você pode fazer a doação de acordo com as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. O Espírito Santo vai te conduzir. Não importa se pouco, se muito, não importa. Venha participar. Venha fazer parte desse ministério. Venha ajudar na pregação do Evangelho. Se você quer que esse canal permaneça no ar, se você deseja que ele continue crescendo e alcançando mais pessoas, se essa mensagem abençoa você, ajude para que outras pessoas sejam ajudadas e abençoadas também. E nesse desprendimento de todos nós, nós pregaremos o Evangelho e o Reino de Deus até Jesus voltar. Um grande abraço a você. Que Deus te abençoe. Vamos juntos orar. bondoso Pai, nessa oração da manhã nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos ensina a te buscarmos. Que a nossa busca seja de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Fique, por favor, ao nosso lado, Pai, nesse dia. Nos dê as vitórias que precisamos. Nos dê as certezas que necessitamos. Abençoe cada pessoa que está fazendo um pedido de oração aqui nos comentários. Cada pessoa que declarou que vai te buscar, abençoe. Abençoe cada membro do canal que tem se desprendido financeiramente. Abençoe cada doador do Pix, cada pessoa que faz sua doação. Ela não faz para ganhar bênçãos. Ela faz para te agradecer, para que o Evangelho seja pregado. Abençoe a Senhor, cuide dela, salve-a para o teu reino. Cuide de seus familiares, das pessoas que lhes amam. Por favor, Pai, que a nossa família possa crescer. Que mais e mais pessoas possam aqui chegar e conhecer a tua palavra de maneira simples e acessível. Fique conosco, Senhor, e conduza-nos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.